Bom, galera, desculpa começar o episódio do Team Levels meio que do nada, é porque eu e o Mike a gente tá atrasado pra ir no cinema junto com o Gutinha, primeira vez que ele vai no cinema, enfim, e ele tá querendo bastante, né, Mike? Tá pronto aí, moço? Tá com dinheiro já? Tô tão pronto, moço, tá preenchendo o cabelo do Gutinha aqui, agora tá bonito, tá? Não, ele tá muito bonito, mas tá bom, né, Mike? Enfim. Tá legal, ele entrou aqui no meio do... Enfim, tá com vergonha, eu acho, pelo jeito, mas, Mike, vamos correndo pro cinema, galera, a gente tem que pegar a sessão pra ver escolhidos... A gente tá quase na hora, hein, moço, não tem como a gente... Caraca! É, então a gente tem que ir rápido, né, porque a gente tem que pegar pra ver ainda os escolhidos, pra ver se tem ainda a bilheteria pros escolhidos, ou se não, ver Fogo Impossível, né, moço? Sim, vamos ver um desses dois filmes que são bem legais e que a gente atuou também, né? Sim, a gente atuou, entre parênteses, mais ou menos, mas a gente faz parte do elenco, vamos dizer assim, do super elenco, do super elenco de amigos, vamos dizer assim, então vamos pra lá, Mike. Vamos pra lá, vamos pra lá. Ó, qual o portal do configurador? Esse aqui do lado mesmo. Então vamos correndo, galera, senão a gente vai perder logo a nossa entrada, então vamos lá, Mike, conta aí. Então vamos lá, 3, 2, 1, hein? Vai! Bora! Uou, chegamos, Mike. Chegamos, chegamos, finalmente. Boa, Gotinho, aí, ó, chegamos no cinema, então. E olha, Mike, já tem uma placa aqui, Mike, que da hora, galera, que massa. Olha o McDonald's aqui do lado. Rapaz, que da hora, né? Rapaz, McDonald's. Esse aqui é o cinema Mindlands, moço. Olha que legal, Mike. Vamos entrando, então, vamos ver quais filmes estão em cartaz, no caso? Vamos lá, Gotinho, vem cá, você quer ver o filme, né, Gotinho? Eu quero ver o filmão, então vamos lá. Vamos lá, então, Mike, ó. A gente tem um, pelo jeito tem... Olha aqui, já tem pessoas aqui. A gente tem em Fuga Impossível. Olha que da hora, hein, Fuga Impossível. Oi? Olha você ali, hein? Que bonito que a gente tá ali, hein? Rapaz, você viu, hein, Gotinho? Você tem orgulho, não? Eu não sou. Aqui, ó, Escolhidos. Os Escolhidos também, tem o Cell ali também, né, o personagem, que é o Cellbit. Aqui também tem o JVNQ, eu e você também, Escolhidos. E aqui tem o Herobrine, a lenda, Mike. Rapaz, hein? Que da hora, hein? São só alguns dos machinimas que a gente fez, alguns dos filmes que a gente participou com uma ator, vamos dizer assim, né? Sim, alguns dos filmes que a gente fez, que é bem legal, recomendo que vocês vejam cada um desses. Exatamente. Na descrição do vídeo tem tanto Fuga Impossível, como Escolhidos, como Herobrine, a lenda, ok? Então, confiram lá, são séries bem legais. Se você não sabe muito bem o que é isso, tá meio confuso. A gente faz como se fosse filmes no Minecraft, a gente tá aqui pra ver um desses filmes, né, moço? Sim, galera, a gente vai ver aqui, escolher um filme pra gente ver aqui. Porque o Gutin quer ver, né? O Gutin, acho que ele nunca viu um desses episódios. Você já viu já, Gutin? Eu não, o Gary is Strange é bom. Então, a gente vai ver, então, ó. Vamos lá, hoje a gente vai ver, ó. Então, Mike, aqui é o Cinema Mine Lands, podemos entrar, então? Podemos entrar, hein? Vem com o Gutin. Vamos lá, vem aqui, Mike, fecha a porta depois. Boa, Mike, já chegamos. Olha aqui, Mike, mais pôster de distribuição aqui dos Escolhidos e do Fuga Impossível. Eita, tem um aquário aqui do lado. Que da hora. Caraca. Vamos ver aqui, aqui tem a saída. Bom, você conseguiu um lugar diferente? Ué, ué, ah, não. Olha quem tá aqui, Mike. Ah, não. Ué, o Jorjão? O Jorjão? O que você tá fazendo aqui? E aí, pessoal, vocês vieram ver Fuga Impossível também? Ué, nós veio também, não veio? Mano, eu veio também, o Jorjão veio com o sanduíche também, hein, rapaz. Ih, Jorjão. Ih, Jorjão. O que eu ia falar umas palavras com você? O que você ia falar com ele, Gutin? Então, você não quer ver o chão de Goli? Você me desculpa. Jorjão deve ter que eu te costa, meu Gutin. Você virou as costas pra você, hein, Gutin. Oi, o Nuno tá olhando a costa o outro. Ih, rapaz. Caramba, galera. Pra quem não lembra, no episódio que a gente foi dentro do corpo do Gutin, o Gutin sem querer engolir o Jorjão, porque ele queria comer o sanduíche aqui na mão dele. Não, engraçado, claro, porque o Gutin engoliu o Jorjão, né, ficou bem difícil, né, porque olha a diferença de tamanho. Né, o Jorjão, comparado com o Gutin, enfim, é uma loucura, né. Bom, pelo dia tem gente já comendo pipoca aqui em cima. Mike, que tal, ó, antes da gente comprar nosso ingresso, vamos comprar comida já, né. Eu tô com fome, hein. Vamos lá, então. Vamos vir aqui, então, pra conversar com essa atendente aqui, ou atendente. Eita, senhor, estou atendendo no momento. Procure outro atendente. Obrigado. Ih, desculpa, hein, desculpa. Ih, vamos cozinhar? Ih, espera aqui. Isso aqui é o Walter White? Eu acho que sim, Mike, melhor a gente dar a distância, né. Vocês daram 500 que o Walter White. Vamos, então, comprar com essa mulher aqui. O que que essa mulher tá vindo? O homem, eu não sei muito bem o que que é, não dá pra diferenciar. Mas, ó, Mike, tem um preço aqui, ó. A pipoca pequena é um real, a média é dois reais e a grande é três. Qual que a gente vai pegar? A grande, hein, Gutin, você quer qual? O que é a grande? Tem que ser a grande, moço. A grande, então, eu vou comprar. Aqui, você comprar, ó, Mike, na verdade, é cinco a pipoca, ó, propaganda enganosa. Deixa eu dar o dinheiro aqui, ó. Vou comprar uma pipoca e... Eu também, quando o preço tá escrito no card, você é obrigado a pagar o menor preço. Eu não sabia disso. Né, então, eu também... Também acho que é isso. Você tá vendo, né, você tá vendo aí, Gutin? Tô vendo, vou anunciar o seu, você vai ver. Ih, Gutin, é isso mesmo. É isso mesmo, Gutin. Então, Mike, eu comprei minha pipoca. Eu também comprei uma Chicken Pot Pie, que eu acho que é uma... Uma torta de galinha. Um nugget, né? Ah, uma torta de galinha. Eu comprei milho cozido e tal, com manteiga e uma Coca-Cola. Mas eu não quero Coca-Cola, galera. Então, eu vou pegar as Coca-Cola e... Sabe o que eu vou pegar aqui, Mike? Tem outros refrigerantes aqui, ó. Rapaz. Soda e limonada? Como assim, soda e limonada? O que é isso? Não sei ainda. É só refrigerante de limão. Fanta e uva. Eu acho que soda... Não tem guaraná, não, pipoca. Um guaraná é regra. É regra, mas eu vou pegar tudo. Todos os refrigerantes? Concentação, né? Fala normal. Caramba. Mais aqui de uva. Eu quero dar Fanta aqui. Olha, tem uma velocidade aqui de uva. Não tem mais Fanta? Aí, ufa. Achei que não tinha mais. Deixa eu ver. Deixa eu tomar uma Fanta. Olha, é verdade. Ficar com Speed Pro, você... Mas calma, Mike. Espera aí. Gutinho, calma. Esse aqui é qual, Gutinho? Isso aqui é limonada ou Coca-Cola? Pelo menos eu tenho isso. Eu quero uma de uva. Ah, não. Eu quero uma de uva. Quem torna uma de uva? Olha eu, hein. Ele tem um ponto, ele, né? Enfim, agora vamos comprar então os ingressos, Mike. Comprar os ingressos agora. Qual filme tem cartaz? Fogo Impossível, O'Brien e... Ó, Mike. Tem aqui Fogo Impossível dos Escolhidos. Ó, pelo jeito, só tem duas salas esse cinema. Ah, só tem as duas salas. E tem Fogo Impossível dos Escolhidos por enquanto, hein? A gente não tem escolha. Então vamos então... Vai comprar aqui que eu vou ver se aqui, se o filme tá bom. Mike, você vai ver se o filme tá bom, tá bom, ok. Enfim, eu vou na bilheteria. Aqui, ó. Olá, senhores. Ah, começou ainda não, começou ainda não. Começou ainda não, uva, ainda bem. Boa. Olha, eu vou aqui, ó. Olá, senhores. Vocês desejam ver qual filme? Vamos ver Os Escolhidos? Quero ver Os Escolhidos. Ok, vamos lá, então Os Escolhidos. Me desculpe, mas os ingressos escolhidos esgotaram. Como assim? Uai, peraí. Como se esgotou os ingressos? Que cinema é esse? Tá bem, mas consegui três ingressos, então. Ok. Vamos então lá. Cadê o Gutin? Tô aqui. Vamos lá, Gutin. Vamos lá, então. Bom, essa fila aqui tá lotada, mas pelo menos essa aqui tá vazia. Vamos então. Ok, Mike, já dá pra ver o filme ali, hein. E pelo jeito já tá rodando ali o outro lado aqui, hein. Não consigo ver muito bem, mas pelo jeito tá rodando ali, hein. Enfim. Tá rodando mesmo, hein. O que esse homem tá aqui falando aqui? Deixa eu ver. Olá, senhores. Parece que está tudo certo. Espero que gostem de Fuga Impossível. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por escolher o cinema Mine Lands. Ó, Mike, legal. Vamos entrar já, então? Tá tudo certo. Vamos entrar aí, vamos entrar aí. Vem cá, Gutin. Então é isso? Aí, boa. Vamos entrar aqui, Mike. Dá uma dor pra ele aqui, hein. Não, meu amor de Deus, Gutin. Não, Gutin, aqui não, hein. Não, é pra cá, então. Vamos pra você ver aqui. Ih, galera. Vai começar. Olha o tanto de gente aqui, Mike. Olha o tanto de gente aqui. E pessoal, tudo bem? Tudo bem, meu amor, Gutin. Eu vou sentar aqui, Mike, ok? E daí você senta com o Gutin do lado, beleza? Vem cá, Gutin. Vamos sentar aqui, ó. Fica aqui. Não, pode sentar aí, ó. Oi, boa, Gutin. Tá sentado, sentado no lugar bom. Oi, galera. Boa. Desculpa, vai falar mais baixo, Mike. Acho que o filme vai começar aqui é uma... Isso! Gutin, fala baixo. Nossa. Calma. Que foi, Mike? História pra quem quiser, hein? Fala mais, Gutin. Disque o cinema, pelo amor de Deus. Vamos ver o filme aqui. Olha isso aí, meu planilado. Meu planilado, só. Calma. Aí, galera. Vai começar, então. Fogo Impossível, episódio 12. Na verdade, é... O que que eu tô fazendo aqui? Olha. Tá vendo que eu tô culpado? Oh! Tu fala, mano. Tocê vai ter pendido de mim. Me fala, mano. Meu Deus do céu. Tem que assentasiando todo mundo, pensando que vai poder sair vivo dessa. O meu... O que que eu tô fazendo aí? Consegui. Me fala, vai. Não tá bom assim. Não tá bom. Diga isso que você é. É melhor você ficar ligado, senão vou... Fiiiih. Eu sou o cabeçudo ali, ó. De noite. Vai. Calma aí, hein, caramba. Nunca mais fale. O cabeçudo é um cara de cabeçade. Eu ganho lá, vai. O que? Coisa que vocês fizeram, é com você na minha gangue, incluindo os novas. Olha, tá bravo, hein? Esse é o que eu, mas dá pra bater esse filminho. Bate nem logo, gente, no final. Eu não consigo ver o filme. Vamos visitar no filme aqui. É importante, vamos ver. Vamos ver o filme, é importante, vamos ver. Então, peraí, o Céu tá conversando com esse Alain Chan. Eita, Mike. Eita. O que será que vai acontecer com o Pé que o Mike gostei, hein? Eu não sei, hein? Eita. Que que era com esses caras, Céu e outra? Por que você foi com esse Alain? Você tá maluco, acho que você tava precisando ver a gente. Tá, livre. Mas a parte tá boa, Mike. Tô conversando ali sobre a cela. Não tá mais inteligente. Infelizmente, ele... Como que tá fazendo aí, Mike? Pô, Mike, dá um tal nesse filme aí. Sério que isso? Mike, eu não consigo ver a cela agora. O cabeçudo tá na minha frente. Não vou, eu não vou. Obrigado, Mike. E você não tem escolha. Eu cansei de ser enganado por vocês. Vocês tentarem passar peraí e usar o meu dinheiro. O que que foi, assim? O que que foi, assim? O que que foi, assim? O senhor Guttinho fala gritando, sim. Ele fala, acho que ficou muito alto no cinema. Ele grita pra gente querer ouvir. O que que a gente ouve vocês? Não é surdo, não. O senhor Guttinho, o que que é isso? Caram! É o seguinte. O Asshinim vai comigo, aqui do lado. Qualquer tentativa de escapar de mim. Eu vou ouvir tudo. Vocês não têm chance de fugir de mim. Entenderam? Não tem. Céu, mudar de crise, será mais fácil, como parece. Meu Deus do céu. Então, Guttinho, vai no banheiro, então. Eu vou querer ver o filme. Galera, desculpa, 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 Mike. Eu vou continuar o filme. É o final, é o final, galera. É o final, o Onzo. Vai acabar, vai acabar. Caramba, existe mesmo. Eita? Guttinho, tá vendo isso aqui? Vamos morrer, vamos morrer. Olha aqui. Peck, já tá vendo? E Mike? Cadê o Guttinho, Peck? Não sei. Guttinho? Nossa, excelente. Muita aqui não. Guttinho. É o final, Guttinho. O que que é isso? O que que é isso, Guttinho? O que que é isso, Guttinho? O que que é isso? O que que é isso? Guttinho, tu vê na tela? O filme ruim. E os Peck, esse Mike é muito habitual. O que que é isso? O que? Eu conto a história na vida de vocês. Como assim? Uma vez eu, Guttinho, num parque, nem dá vontade de cagar, sabe? Não, não. Passa aí, Mike, diz isso aí, Mike. Acabou de gostar, vontade de cagar. Eu pensei. Guttinho, se cagar aqui, você vai cagar na calça. Passa aí, Mike. Passa aí, galera. Pelo amor deus. Passa aí, eu ia pro lado, eu ia pro outro. Pronto. Galera, me desculpem. Vambora daqui, Mike. Vambora daqui. Cadê o Guttinho? Com vergonha, moço. Cadê o Guttinho? Ele deve estar ali. Vou pegar o Guttinho. Vou dar um na cara dele. Meu Deus do céu, vou embora. Galera do céu. Mike, Mike, o Guttinho está ali? Ele está ali dentro? Eu sei que é o Guttinho. Eu quero o Guttinho. Ele deve estar aqui na equipa do projetor. Por que você está aqui? Pera aí, moço. Não tem nada aqui dentro. O Guttinho meio que... Cadê o Guttinho? Ele mexeu aqui e foi embora, moço. Ah, droga. Ai, meu Deus do céu. Ainda está o negócio do Matrix, lá do Guttinho. Caramba, galera. Vambora daqui. Dança o Guttinho. O Guttinho, ele mexeu no sistema de equipamento aqui no finalzinho do episódio, sinceramente mesmo. Caraca, o que é que aconteceu com o Peck, com o Mike e com o Guttinho? Bom, tem que ver no vídeo de fogo possível, moço. Desculpa, é o único jeito então, né? Mas enfim, vamos então pular logo no portal e voltar, sinceramente, melhor a gente ir embora antes que o Segurança Perseu ser uma cagada que a gente fez. Nossa, hein, meu Deus. E vambora daqui, vambora. Nossa, que Guttinho maldito, moço. Vamos lá, então. Então vai. 3, 2, 1 e vai. Uou. Guttinho está aí? O que você está fazendo aí? E o que você está fazendo aí? Você gostou do Guttinho? Ah, não, Guttinho. Guttinho, você se estragou o seu nome inteiro, Guttinho. A galera começou a gritar. A gente teve que sair correndo por causa de você, Guttinho. Então, né? Só que esse filme está muito ruim. Não aguentei, não. Coloquei o meu filme. Ah, não, Guttinho. Como é que você fala no seu nome? Pera aí, Guttinho. O filme do Guttinho é muito pior que o nosso, se o nosso for configurado ruim. Pera aí, pera aí. O que você está fazendo, Mike? Guttinho. O que você está passando? Por que você fez isso? Ah, Mike. Eu não sei por que eu fiz isso. Galera, o Guttinho achou o filme ruim, mas talvez o filme, entre elas, vão dizer assim, que são vários episódios, mas talvez você ache legal. Então, confira na descrição do vídeo a playlist para séries como Fuga Impossível e Os Escolhidos, ou até mesmo Herobar na Lenda, CSI Minecraft e várias, várias machinimas que já fizemos aqui no canal. Machinimas são espécies de histórias sendo contadas como se fossem realmente verdade dentro do universo de Minecraft, né moço? Sim, galera. Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui do cinema na Shumlabs. E até mais, galera. Tchau. Tchau. Tchau.